Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, parece que tem um ditado que diz que o voto só tem valor até votar, até as eleições, depois que acaba as eleições, parece que os políticos, os parlamentares não tem mais interesse em ajudar a população. Já tivemos vários contatos para que os parlamentares possam falar sobre as propostas do 10º do Bolsa Família, da cota dupla das mães-chefes, dos R$ 1.200 e até agora. Questionando aí a governadora em Pernambuco sobre os R$ 300 das mães que têm direito, se os pagamentos vão ser iniciados nesse mês ainda de fevereiro, que eu acho difícil, deve ficar agora só para o mês de março. E por que não pagou o 10º do Bolsa Família dos R$ 150 em Pernambuco? Sabe qual foi a resposta até agora? Está difícil, está delicado. Eu fico pensando aqui, puxa vida, que coisa, hein? É difícil você ter o retorno, é difícil, por mais que você questione, não tem retorno. Eu imagino aqui, como é que pode? Como é que pode? Deixa eu explicar uma coisa a você. Vocês lembram que eu vinha falando que o governo tem interesse de usar o que sobrar das vagas, de um milhão e meio de vagas, o Bolsa Família que poderá sobrar, o governo tem interesse de usar para aumentar o salário mínimo? Isso pode acontecer. Para quem não sabe, o governo vai fazer o pente fino, o resultado sai em março, há uma previsão de que 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas serão cortadas e entrarão 2 milhões de pessoas em março. E aí sobraria um milhão e meio. Um milhão e meio de vagas sobrando, o governo parece que quer usar para aumentar o salário mínimo. Eu acho isso injusto nesse momento. E ainda tem mais. Já vi vários rumores de que o governo tem interesse em baixar os valores de quem mora só. Hoje é pago R$ 600,00. Presidente Lula prometeu não baixar. Disse que ia pagar no mínimo, no mínimo, no mínimo R$ 600,00. Mas eu já vi vários rumores que o governo tem interesse em baixar esses valores para quem mora um só. Eu discordo. Por isso, não a redução do Bolsa Família. Você concorda comigo que não deve haver redução? Não a redução do Bolsa Família. Cadê os representantes do povo, hein? Cadê os representantes do povo? Que coisa! Que coisa! Eu vi uma matéria muito bem feita falando sobre o Bolsa Família. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Eu quero que você acompanhe, tire suas próprias conclusões, informações preciosas e a gente está aqui para trazer tudo sobre isso. Então eu quero que você acompanhe. Preste bastante atenção para você não perder absolutamente nada. Acompanhe o que vem por aí. Uma reportagem muito bem feita por alguns canais e a gente traz para você. Veja só, tire suas conclusões. O general vai revisar a lista de beneficiários do Bolsa Família para identificar possíveis fraudes no cadastro de famílias formadas por uma única pessoa. Hoje, quase 23% dos beneficiários tem esse perfil. O sinal de alerta foi dado no fim do ano passado, ainda durante a transição de governo. O crescimento do número de famílias que se registraram como unipessoais no Cade Único foi o que primeiro chamou a atenção. Entre outubro de 2021 e o fim do ano passado, o percentual de famílias formadas por única pessoa inscritas no cadastro único passou de 15% para 26%. De acordo com o governo, estão hoje no Cade Único, a porta de entrada para o pagamento do benefício, quase 5 milhões de famílias unipessoais. Em uma auditoria do ano passado, o Tribunal de Contas da União constatou que as regras do então Auxílio Brasil, implementadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, geraram, segundo o TCU, um incentivo a declarações falsas sobre a composição familiar, permitindo que integrantes de uma mesma família conseguissem se registrar separadamente, recebendo mais recursos públicos. Uma outra distorção apontada pelo TCU é que há casos em que uma mãe sem renda e com dois filhos recebe o mesmo valor de uma pessoa, também sem renda, mas que vive sozinha. O que especialistas defendem é retomar o modelo em que famílias maiores recebem mais. Desde o início do ano, o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo um pente fino no Cade Único. O objetivo, de acordo com o governo, é atualizar o registro geral e regularizar inconsistências no cadastro. O Ministério calcula que 10 milhões de famílias vão precisar se recadastrar no Bolsa Família por falta de informações, mas a prioridade são os 2,5 milhões de casos com indícios de fraudes no programa. O economista Marcelo Nery, da Fundação Getúlio Vargas, afirma que o critério para o registro de famílias unipessoais precisa ser revisto porque vem gerando injustiças. As regras do programa serem melhoradas, em particular, voltar à antiga regra do velho Bolsa Família que famílias maiores, famílias mais pobres recebem mais dinheiro, porque as necessidades são maiores. Você precisa de seis vezes mais feijão com arroz e por aí vai. O programa que chama Bolsa Família e que não enxerga a família literalmente, ele não vai conseguir enxergar as necessidades dessa família e os incentivos da estrutura do programa que ele herdou do Auxílio Brasil levam a essa direção. O Ministério do Desenvolvimento Social já apresentou para a Comissão de Gestores Federais, Estaduais e Municipais ligados à assistência social a proposta de programa para fortalecer o Cade Único. Além da revisão do cadastro do Bolsa Família, o programa prevê o aumento da capacidade de atendimento de estados e municípios com a contratação de pessoal, compra de materiais e equipamentos. Além da busca ativa de famílias, em especial a população em situação de rua, povos indígenas e crianças em situação de trabalho infantil. Para isso, o governo estima o repasse de verbas de quase 400 milhões de reais para a contratação de entrevistadores e para medidas que reduzam filas nos postos de atendimento. Quase 22 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. O valor médio do benefício é de 614 reais. A presidente do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social afirma que o programa foi desestruturado no governo passado e que a reformulação é urgente. Tem muitas famílias hoje dentro do cadastro único que não são perfil para o cadastro. Então esse é o ponto mais crítico que nós temos. Hoje é requalificar as informações das famílias brasileiras no cadastro único para que ele reflita realmente o perfil daquelas que são mais vulneráveis e que precisam de uma atenção prioritária. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o cadastro único foi desmantelado de forma proposital e que a revisão vai excluir aqueles que não precisam do Bolsa Família e permitir a inclusão no programa dos mais vulneráveis. Foi desmantelado o próprio cérebro do cadastro único, as máquinas, os equipamentos, ou seja, é como se tivesse uma bagunça para perder o controle. E agora o que é que a gente está fazendo? Organizando, organizando que o cadastro único ele é o cérebro da assistência social. O trabalho é feito aqui com base em pessoas que preenchem determinados requisitos. Quem é que está ali na linha de pobreza? Como é que a gente trabalha para poder garantir as suas necessidades? O que eu digo é que nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, nove salários mínimos para mais e recebendo o Bolsa Família. Do outro lado, do lado de fora, pessoas sem renda, passando fome e não conseguem acessar. Então o que estamos trabalhando agora nessa integração é mais do que uma atualização do cadastro, é uma justiça na área social. E os especialistas em programas sociais, eles sempre dizem que esse recadastramento tem que ser feito com frequência, de tempos em tempos, exatamente para você corrigir distorção. Eliminar quem está ganhando e que não deveria receber, e dar direito a receber o benefício quem tanto precisa dele. Isso vale para todo tipo de programa de assistência social. Recadastrar com frequência para evitar a distorção. Porque dois milhões e meio de pessoas estariam recebendo o Bolsa Família irregularmente. Você acredita nisso? Bolsa Família, que antes era Auxílio Brasil, não importa o nome, é justamente para ajudar aquela população que não ganha o suficiente. Um valor, inclusive, que se ajudou para passar do teto de gastos para se manter em 600 reais, você deve lembrar a PEC da transição e tudo aquilo, e aí sendo pago para famílias irregularmente. Carol Villela tem os detalhes. Oi, Carol. O ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias, disse que o Bolsa Família está passando por uma revisão de dados. 10 mil pessoas estão naquela linha de análise. E desse total, já é possível afirmar que há indícios de que 2 milhões e meio de pessoas estariam recebendo o Bolsa Família irregularmente. A Wellington Dias disse que, por exemplo, pessoas que chegam a ganhar até mais de 9 salários mínimos estariam recebendo benefício, enquanto quem não tem nada está ali naquela margem da pobreza, realmente precisando do benefício, precisando desse recurso, está fora do programa. Então, muito além do que fazer a revisão dos dados, esse pente fino, o Elton Dias disse que a intenção é fazer a justiça na área social. Ele também citou o exemplo da desproporcionalidade, ou seja, uma pessoa recebendo a parcela de 600 reais, enquanto há famílias com até 10 pessoas recebendo a mesma parcela de 600 reais, o que daria ali 60 reais por pessoa, no caso, nesse exemplo utilizado pelo ministro, de uma família composta por 10 integrantes. Então, há essa análise, essa situação está sendo verificada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e há ainda uma outra situação que o Elton Dias pontuou, que é em relação ao cadastro único. O cadastro único é o cadastro pelo qual as pessoas têm acesso aos programas sociais e, principalmente, aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Então, segundo o ministro, o governo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o cadastro único uma bagunça, deixou tudo desmontado, desmantelado, foram as palavras que ele usou, desde equipamentos, máquinas até a estrutura. Então, há ainda esse trabalho de reorganizar a casa em relação ao cadastro único. E também falando sobre a questão do Bolsa Família, a gente lembra que foi publicada ontem uma portaria com novas regras para o empréstimo consignado. Então, o teto fixa, o texto, aliás, fixa o teto agora, é de 5% o limite para o desconto em cima das parcelas. E as parcelas, elas não podem ter números sucessivas. E ainda os juros não podem passar de 2,5%. E ainda os juros não podem passar de 2,5% o limite para o desconto em cima das parcelas.